Quando as crianças brincam, e eu as ouço brincar, qualquer coisa em minha alma começa a se alegrar. E toda aquela infância que não tive me vem, numa onda de alegria que não foi de ninguém. Se quem fui é enigma e quem serei visão, quem sou ao menos sinta isto no coração. Esse lindo poema, intitulado Quando as Crianças Brincam, é de Fernando Pessoa. Agora vocês vão ouvir Duas Meninas, uma composição de minha autoria, Nelson Wellington, com a linda melodia do Gilson Peranzetta. Ele me contou uma história de Duas Meninas, me entregou uma linda música, eu fiz a letra. E a Damares Moraes canta de uma maneira emocionante. Vamos ouvir esse nosso trabalho? Há um lugar no coração Para se guardar recordações Duas meninas, sempre sorrindo, sempre a brincar. Me fez lembrar dos filhos meus Há um lugar no coração Lá vou morar Não volto não Lá sou feliz Sempre a sonhar Sou Peter Pan Viver menino Morrer só de paixão Fotografei E aí No meu olhar Duas meninas Duas meninas Sempre sorrindo Sempre a brincar Me fez lembrar dos filhos meus Há um lugar no coração Lá vou morar Não volto não Lá sou feliz Sempre a sonhar Sou Peter Pan Viver menino Morrer